Eu vou criar um componente chamado EffectExample E aí eu vou mostrar mais ou menos como que está funcionando o hook do UseEffect Basicamente esse hook ele substitui os ciclos de vida do componente Mas a gente não deve comparar os ciclos de vida com o UseEffect Eles são conceitos diferentes que funcionam de formas totalmente diferentes Beleza? Então eu vou começar criando aqui um Functional Component com o React E eu vou importar aqui o UseEffect Tranquilo? E eu vou colocar aqui também o UseState O UseState é mais simples Provavelmente todo mundo que já mexeu com o hook sabe utilizar Eu vou criar um estado aqui Então ele vai ser um Counter E SetCounter Beleza? Eu vou utilizar o UseState e ele vai iniciar esse Counter com o valor 0 Aí eu vou ter um Button aqui dentro da minha aplicação Deixa eu criar aqui uma estruturazinha Deixa eu criar aqui uma estruturazinha Para mostrar esse Counter dentro de um H1 E eu vou criar um Button Que quando o usuário clicar em cima dele Eu vou pegar e dar um SetCounter SendoCounter mais 1 Beleza? E aqui eu vou botar Adicionar Então deixa eu salvar isso aqui agora E eu vou importar esse EffectExample Que a gente criou aqui E vou colocar na minha aplicação Posso tirar o Provider do Redux Eu não vou utilizar o Redux aqui nesse exemplo Deixa eu salvar aqui agora E vou rodar minha aplicação de novo Porque eu cancelei ela A gente clica em Adicionar Certo? E o State adiciona Nada muito complexo, né? Só utilizando o UseState Tranquilo Agora vamos começar a entender Como é que funciona o UseEffect em si O UseEffect, cara Ele tem dois parâmetros Ele recebe dois parâmetros O primeiro parâmetro é uma função E o segundo parâmetro Ele é um Array de dependências A gente pode chamar nesse formato Beleza? A função aqui que a gente passa no primeiro parâmetro É o código que a gente quer que execute O segundo parâmetro É quando que a gente quer que esse código execute Beleza? Então, aqui nesse Array de dependências A gente vai passar, por exemplo Todas as variáveis que a gente Que quando elas forem alteradas O UseEffect precisa executar de novo Então, se eu quisesse, por exemplo Imitar o funcionamento Do componentDidMount Lá dentro do nosso componente Que é algo que executa uma vez só Eu deixaria isso aqui em branco Um Array vazio Ou seja, isso aqui não tem nenhuma dependência Vai executar apenas uma vez Se eu colocar uma variável aqui Esse UseEffect vai executar toda vez Que essa variável alterar Então, por exemplo Se eu não colocar nada aqui dentro E eu setar o título do meu documento Então, window.document.title Igual counter Posso colocar só document.title Funciona também E salvar isso aqui agora Como eu estou utilizando o ESLint Ele já colocou para mim o counter ali dentro Automaticamente, vocês viram? Porque como eu estou utilizando esse counter Dentro do UseEffect É primordial eu colocar o counter aqui Porque a nossa função do UseEffect Depende dessa variável para ela executar E ela só deve ser executada quando o counter mudar Mas então, para eu fazer um exemplo Eu vou trocar por 5 aqui Se eu salvar isso aqui agora Eu posso ver que o título lá da minha aplicação Ficou um pouco pequeno Mas ele está como 5 E isso aqui, independe de quantas vezes Eu clicar em adicionar Isso aqui só vai executar uma vez Ele não vai executar de novo Porque aqui eu não tenho nenhuma dependência Ou seja, esse meu UseEffect Ele não depende de nenhuma variável Ele não tem porque ele executar de novo A partir do momento que eu dependo de uma variável Ou seja, eu vou trocar o título da minha página Por counter Eu preciso colocar o counter aqui dentro também E agora toda vez que a variável counter Sofreu uma alteração Esse código aqui, esse trecho de código Vai ser executado de novo Então, se eu salvar agora Conforme eu vou clicando em adicionar A gente pode ver que o título lá da página Ele vai alterando também Então, o UseEffect Ele é basicamente isso Ele é uma função E do que ela depende, beleza? Eu poderia comparar o quê? Eu poderia comparar que o UseEffect Não é legal comparar, mas eu vou comparar aqui Que o UseEffect Sem nenhum parâmetro Ele é a mesma coisa que o componentDidMount O UseEffect Quando eu coloco algum parâmetro aqui embaixo Ou mais Ele seria mais ou menos como o componentDidUpdate Fazendo a comparação Então, quando essa prop mudar Beleza? E aí, falta o nosso famoso Componente WillUnmount Beleza? Então, vamos supor Que eu queira que execute alguma função Por exemplo Quando esse componente aqui for desmontado Beleza? Eu poderia A gente pode fazer um exemplo bem massa aqui, cara Vamos supor que quando esse componente aqui sumir da tela Eu queira que o meu título da aplicação volte a ser ReactJS Que é aquele título inicial que o nosso index HTML está definindo ReactApp aqui Eu posso simplesmente Aqui desse meu UseEffect Retornar Uma função E aí quando eu retorno uma função Ele vai utilizar isso aqui Como o componentWillUnmount Vamos dizer assim Então, aqui eu boto Document.title Igual ReactApp Beleza? Salvando isso aqui agora A gente vai fazer o seguinte Voltando lá no nosso app Eu vou fazer isso aqui sumir Depois de Sei lá Depois de 5 segundos Então Eu vou fazer um useState aqui Vou declarar por exemplo Visible E setVisible Beleza? UseState Ele vai começar como visible E aqui eu vou fazer só uma verificaçãozinha Se estiver visible Eu vou mostrar isso aqui Se não, eu não vou mostrar Então depois que a nossa variável Aqui visible For alterada para false Ela vai... Ele vai sumir com esse componente aqui dentro Então eu vou declarar um setTimeout aqui de 5 segundos E aí eu vou dar um setVisible Como sendo false Vamos testar isso aqui Vou rodar minha aplicação Vou clicar em adicionar algumas vezes Ó, ele trocou o título lá 1, 2, 3, 4 Aguarda um pouco agora Ele tirou o componente E o título voltou para ReactApp A gente pode ver ó Tá ReactApp agora Por que? Quando eu retorno uma função do meu UseEffect Ele vai utilizar isso aqui como componente WillUnmount Ou seja, toda vez Quando o nosso componente for desmontado Ele vai executar essa função de forma automática Eu acho que o UseEffect é basicamente isso Ele parece complicado Mas a gente não pode ficar comparando o UseEffect Com ciclos de vida que a gente tinha antes Eu acho que esse é o principal erro E o que torna ele complexo Mas ele é muito simples, cara A função que ela precisa ser executada Quando que ela precisa ser executada E caso o componente venha a ser desmontado O que que eu preciso desfazer Vamos dizer assim Isso aqui é muito utilizado Quando a gente cadastra EventListener Então se a gente estiver utilizando uma arquitetura de Observer De EventListener Aqui é o lugar que a gente vai retirar esses EventListener Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver